E neste vídeo voltamos a acompanhar as ações de Vale, Vale 3, onde o gráfico se comporta seguindo criteriosamente suas correlações, podendo inclusive nos proporcionar um novo teste em zona importante para porte, principalmente para os investidores de longo prazo, mas ao mesmo tempo para os traders seria um importante ponto para ajuste de stops. Meu nome é Ricardo Bravo e te convido a me acompanhar novamente neste estudo. Então vem comigo! E partindo das suas correlações negativas, temos aqui o DXY, que após construir um pivô de baixa, ele vem agora num movimento que remete à construção de uma bandeira. E a perda da mínima deste candle aqui pode desencadear justamente a busca por fundos nesse movimento de bandeira de baixa que pode vir a atingir aqui o 101. O RSI, ele está na faixa vendedora ainda, abaixo dos 50 e ele não está próximo à área de sobrevenda. Então quer dizer, existe espaço para queda e esperamos justamente que a perda dessa mínima possa trazer o preço do DXY aqui para esses fundos e consequentemente o maior fôlego para o minério e consequentemente as ações de Vale. E vindo aqui para o minério, podemos ver que ele fez exatamente o movimento que havíamos comentado no vídeo anterior, que inclusive deixarei aqui nos cards, que é a formação de um candle com a máxima e mínima menores do que o candle anterior, que caracterizaria uma correção mais saudável. E esse processo de correção, ele está dentro de uma linha de 50% da retração de fibo, deste movimento daqui, desse fundinho aqui até esse tupo. E isso caracteriza uma correção saudável. O problema é que ele está também construindo uma cunha ascendente e temos que ficar de olho para um eventual rompimento para baixo. Porém, temos suporte mais abaixo imediatamente, que seria a média móvel de 200, que está levemente ascendente, e a média móvel de 20, que também já está bem inclinada. Elas não estão perfeitamente alinhadas, mas podemos ver que o preço tem se segurado aqui nessa faixa, agora já acima da retração de 50% deste grande movimento aqui que marcou tupo e fundo no passado. Então, temos aí um panorama mais positivo para o minério de ferro, que favorece as ações de Vale. E finalmente, vindo aqui para a nossa querida Vale, podemos ver que a partir desse grande movimento que ele fez aqui, testou a cabeça do pivô nesse suporte aqui, no candle 110, e ameaçou a construção de um pivô que inclusive já ativou, liberando esses alvos aqui para cima, 71, 72, 74, 76. Porém, ele não vem desenvolvendo, vem fazendo uma espécie de congestão nessa área. E para quem é trader e ativou, entrou no rompimento desse candle, o stop técnico deveria ser aqui justamente no candle 110, seria o stop técnico aqui. O que podemos verificar nessa faixa? Para aqueles que estão aguardando novas oportunidades para porte para longo prazo, seria o toque justamente nessa faixa aqui, que pode ser que ocorra inclusive nos próximos pregões. Podemos ver que a média de 20 aqui está flat, então ela não vai funcionar como um suporte muito forte, que inclusive isso deve ser levado como um ponto de atenção, principalmente se o minério de ferro voltar a ter novas quedas. Então, temos que ter este ponto aqui como um ponto de referência para um inicial aporte. Então, temos aporte nessa faixa, temos aporte nessa faixa mais abaixo, e depois nessa faixa importante aqui nos 62,88. Para quem é trader, o movimento seria de stop a partir do candle 110, esperando que tivesse entrado neste rompimento aqui. Caso o preço venha a perder o candle 110, aí teríamos que projetar a estrutura deste retângulo para baixo, ou mesmo pegar deste topo aqui até este fundo e novamente jogar os alvos para baixo, que seriam praticamente confluentes com os alvos anteriormente já traçados. Então, este é o panorama de vale, tanto para quem quer aportar, quanto para quem quer especular. Beleza, pessoal? Então, essa foi a minha atualização de vale. Se vocês gostam de análise gráfica, gostam de vale, te convido a se inscrever no meu canal, porque tem análise toda semana de vale e de diversos ativos importantes para a nossa bolsa. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!